Agora olha só essa novidade. Tem um aparelho que está fazendo muito sucesso nas academias. É o Electro Fitness. A tecnologia vem sendo usada por atletas e também atrizes, gente famosa. O sistema é bem prático. É só vestir uma roupa conectada a uma máquina que emite pequenos estímulos elétricos nos músculos durante a atividade física. Cada sessão dura em média 25 minutos. E essa novidade está começando a chegar nas cidades do interior. Ficou curioso? Então vamos ver a reportagem do nosso atleta Rafael Silva. Balança! Um macacão que promete mudar o jeito de malhar. Uma roupa que garante ajudar e muito quem batalha nas academias para perder aqueles quilinhos ou ganhar massa muscular. Nele, muitos fios e detalhes. A peça promove a eletroestimulação muscular durante os exercícios. Estamos falando do Electro Fitness. A prática já caiu no gosto de muitas famosas e também de muitos esportistas. E para conhecer esta novidade, nós viemos até esta academia aqui em Varginha. Isso porque estas roupas tão diferentes já estão disponíveis para as pessoas que treinam aqui no local. Agora eu quero saber o seguinte, será que funciona mesmo? Funciona. Inclusive, tem vários artistas que estão usando. Então, está sendo bem utilizada no meio dos artistas, já está sendo bem utilizada. E trouxemos para cá para iniciar também aqui. E a gente pode conhecer? Vamos, vamos lá, vamos lá. Inclusive, eu fiquei sabendo que a gente não vai só conhecer, nós vamos testar também. Sim, já está tudo pronto esperando vocês. Meu Deus! Mas, afinal de contas, o que esta roupa tem que conquistou os adeptos à academia? Ela potencializa a contração muscular. Então, num treino tradicional de musculação, consegue se ativar de 30% a 40% das fibras musculares. Com essa roupa, conseguimos atingir até 80%, recrutar 80% dessas fibras musculares. Antes de usar, atenção em alguns detalhes. Grávidas não podem nem pensar em usar o aparelho. Pergunta-se qual é o objetivo da pessoa, faz uma avaliação, né? E aí a gente vai e coloca a roupa na pessoa, prepara a pessoa para fazer os exercícios. Bom, hora de ver de perto como esse macacão funciona. Ô Elias, já posso ir lá vestir essa roupa aqui cheia de fio? Não, calma. Primeiro, nós temos que preparar, primeiro tem que colocar essa roupa, né? Essa roupa é uma roupa que ela já foi feita para a pessoa vestir e receber o biojack, que no caso é a roupa que tem o eletrofitness, que faz o eletrofitness. Então, primeiramente você vai ter que colocar essa roupa, aí fazemos a preparação, colocamos o colete e aí iniciamos a atividade. Vamos lá, vamos ver o que vai virar, vou lá trocar de roupa para testar. Enquanto isso, o Elias prepara este aparelho. É ele que define os estímulos que serão enviados para a roupa. Bom, devidamente pronto, né? Acho que já pode começar, porque eu achava que eu era magro, Elias. Eu achava, aí eu botei essa roupa e tive certeza. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora você já está com a roupa, nós vamos fazer a preparação. Nós vamos jogar um pouquinho de água, que é a condução dos estímulos e colocar o colete para a gente dar início à atividade. Vamos lá que agora é água. Agora vamos molhar só um pouquinho. Vamos lá. A água é fundamental para que tudo funcione muito bem. Agora é hora de se transformar em robocop, né? Praticamente um robocop, né? Vamos colocar o biojack para a gente começar a calibrar e você receber os estímulos. De acordo com cada musculatura, nós vamos fazendo a calibração e você vai falando como é que vai ficando. E olha só, enquanto a roupa está aberta, dá para a gente ver aqui dentro. Olha que legal, dá para a gente ver que existem os locais. Aqui, olha. Muito bacana. É tudo muito bem feito, né? Tudo muito bem feito, tudo muito bem estudado, muito bem elaborado. Vamos lá, vamos vestir. Vamos ver o que vai dar agora, hein? Vamos lá. E aí, é um tal de ligar fios, conectar cabos, devidamente equipado, mas ainda falta um detalhe muito importante nessa roupa. Isso. Agora falta a gente colocar o MCI, que é o aparelho que recebe os estímulos, né? Que vai enviar os estímulos para toda a região que tem os eletrodos dentro dessa roupa. E nós vamos conectar ela aí em você e vamos fazer a calibração. É uma roupa muito moderna. Inclusive, a gente vê que não tem fio que liga até o computador. É bacana a gente dizer isso porque ela é tudo por Bluetooth, é isso? Isso, isso. Ele é tudo por Bluetooth, né? E a gente consegue um alcance até de 100 metros longe da pessoa, para a pessoa ter liberdade mesmo para fazer todos os exercícios que é capaz de fazer. Vamos lá, vamos terminar para começar. É isso mesmo. Vamos lá. Agora sim, tudo pronto e conectado. Neste momento, olha só, o pessoal está mexendo aqui no computador e eles vão calibrar de acordo com as necessidades da pessoa que está usando a roupa, né? Não é isso mesmo? Isso, isso mesmo. A gente vai fazer a calibração de acordo com cada pessoa individual, cada um que vai falar o que está sentindo de acordo com a calibragem. Neste momento, eu começo a sentir os estímulos. Estímulos, eles são em pontos específicos, como pequenos choques, mas não doem. É uma pulsação nos pontos específicos que ele vai perguntando, no abdômen, no peitoral, no braço, e é uma pulsação de leve. E aí você vai controlando, né? Mais ou menos de acordo com a pessoa. De acordo, isso mesmo. Nós vamos controlando agora os estímulos em cada grupo muscular, certo? E aí você vai me falando, dentro dos exercícios também, ó, está bom aqui, aqui pode aumentar um pouquinho mais, aqui está legal. E conforme você vai fazendo os exercícios, nós vamos potencializando essas contrações musculares, que é o que é o objetivo do equipamento, é esse, tá? É aumentar, potencializar a contração muscular, protegendo a parte articular, parte de tendão e ligamento. Bom, primeiro apenas um aquecimento. Agora, o que que vem? Isso, a gente fez o aquecimento, agora nós vamos para uma parte principal, nós vamos iniciar a parte principal, tá? Nós vamos fazer, como no seu caso, você almejou o aumento de massa muscular, nós vamos fazer o programa de, para aumento de massa muscular. Esta parte do treino dura apenas 4 minutos, mas é possível ganhar massa muscular em tão pouco tempo e sem levantar todos aqueles pesos? É como então se a gente pegasse, fizesse exercícios, pegasse um peso de 5 quilos e a roupa potencializasse ele para 15, 20 quilos? Isso mesmo. Então, no caso, se você pegar um peso de 5 quilos, é como se você estivesse pegando 20, 30, 40 quilos, tá? Mas isso é tudo controlado aqui, você vai me passando as informações. Vamos lá, vamos ver se ganha peso, né? Estou precisando, inclusive. Vamos lá. E olha, nesta parte do treino, eu sofri. Não é possível perceber, mas a todo momento, os estímulos são disparados. Um estilo de treinar que ganhou o mundo das celebridades. A lista é grande. Bruna Marquezine, Grazi Massafera, Sasha Meneghel, Carolina Dickman, o homem mais rápido do mundo, Bolt, e a apresentadora Angélica fazem uso da novidade. Fazendo treino de eletroestimulação, junto com o nosso parceiro Chico Salgado. Nove, dez, a função, vamos lá. Bom, e voltando ao meu treino, aqueles famosos e indesejados pesos das academias são dispensados nesta hora. Um detalhe bastante interessante é que, por exemplo, esse exercício se chama supino. A gente, todo mundo está acostumado a fazer na academia, aquele que a gente puxa a barra. Onde eu faço todos os dias, eu coloco 30 quilos numa barra como esta. Aqui a gente vai fazer, sem peso algum, apenas o peso da barra. E dizem que é o mesmo peso, que vai valer por 30 quilos, mesmo não tendo os pesos aqui. Será, hein? E posso afirmar que não é fácil. Fiz força e fiquei até vermelho. E eu duvidei. Essa barra aqui não tinha 30 quilos, eu tinha uns 50. Eu não sei porquê, é claro, por causa do estímulo, o braço fica muito pesado. Parece que a barra está muito pesada. É inimaginável que ali tem só 7 quilos. Parece realmente que tem 40, 50 quilos, porque é difícil de levantar ela. O negócio funciona, gente. Correr, pular e suar. Fim das atividades. 20 minutinhos apenas. Muito rápido. 20 minutos. É a proposta, fazer 20 minutos. Que equivale ao treino, quando você tivesse feito 3 horas de treinamento. O Elias garante que mais de 300 músculos são estimulados durante este treino. Uma ótima sugestão para quem quer emagrecer sem fazer esforço. O que é o emagrecimento? É fazer com o que? O corpo, a atividade. E é o que a gente consegue com esse exercício, com esse aparelho. Que ele consegue trabalhar numa sessão, mais de 350 músculos por sessão. Então, é um gasto calórico muito alto. Um aparelho como este pode custar até 120 mil reais. O valor da aula também não é muito barato. Vale a pena? Uma vez por semana vai sair a 80 reais, certo? E duas vezes por semana, cada sessão vai sair a 65 reais. Então, é um preço acessível que as pessoas vão poder pagar e ter os resultados que elas almejam. A novidade deve ganhar cada vez mais espaço. E aqueles preguiçosos que não gostam de fazer muito esforço na academia, ganharam um estímulo a mais para malhar. E a gente vai sair a 80 reais.